Música Governo Timor-Leste, Lihussi, Ministro, Presidência e Conselho Ministro, Ratou parabéns para o Padre Leandro Maria Alves, Nebe Vaticano no meia-ona, Nudar Bispo Foun, Badiocese Baucau, onde continua apoia a construção Timor-Leste, no povo Tomac, notaneas valor humanismo, solidariedade, Nebe Uma Creda Hanorin. Agora, Ita Iha Faleona, Bispo Onaintolo, Iha Timor-Leste, Jodimune, Completa Fila Ricas, Fila Fale, Conferência Episcopal Timor-Leste. Ne orgulho bote de Maita, Anomo Sente Haxolok, Ita Bele Iha, Amo Padre Leandro, Nebe Uma Cade, Nomeado, Hanessan, Bispo Foun, Badiocese Baucau, Nomeza, Nhe honra, Nhe orgulho ida, Ba Sarani Tomac, Timor-Leste, Nhe, Diocese Dili, Diocese Maliana, Nhe, Sarani, Timor-Leste, Nebe Uma Cade, Spalha, Imundo Tomac. A Igreja Timor-Leste sempre desempenha papel importante em Ita Iha Sociedade. Tanto isso é passado, não é muito presente. E, de fato, a expectativa boa, que a Igreja continua, for o nosso apoio máximo, para a construção da Nação Timor-Leste, Ita Nebe, Dio Clio, para o povo Ita Nebe, e o valor, seja o humanismo uniano, a solidariedade uniano, o valor Ita Nebe, que deriva os valores fundamentais que devemos ter uma carreira anual. Fidelis até tem, o governo se continua a serviço a muito com a Igreja Católica, no povo Tomac, rodear o desenvolvimento de Aglitam para o futuro Timor-Leste. O que é parte da União, continua na parte, a vontade de tomar o seu serviço, a sua profunda de Aglitam, a parceria com a Igreja Católica, e a Diocese Todo-Nehoto, para o Timor-Leste, e o povo Timor-Leste, e o povo Timor-Leste, e o futuro Ita Nebe, mas na Vila, e o Diac, e o Timor-Leste, para o atingir a Diocese, a contribuição à Igreja Católica é indispensável, porque a idade não é um ser, e a sua é o papel da Igreja Católica, e a Igreja continua a ser um parceiro importante para o Estado do Timor-Leste. Então, hoje, parabéns, parabéns, não parabéns, para o Amul Leandro, não parabéns, para a Sarana e Tomac, Timor-Leste, e o Nenian, tanto, e a Railaran, e a Diocese, de todo o Nenoto, não parabéns, para o Senhor Bispo, e o Reverendo, o Bispo, Presidente da Conferência Episcopal, não parabéns, e o Carreal, não parabéns, e o Bispo, e a Arte Diocese, de Dili. Resultado nomeação, anuncia o Bispo Metropolita, Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, lhe o Conferência Imprensa, e organiza o Arte Diocese Metropolitana Dili, e a Salão Arte Diocese Lesidere Dili, Cuarta Né. Padre Leandro, nebe nomeado, Rússi Santa Cé, ne, jodisubstituí saudoso, Bispo, Dom Basílio do Nascimento, nebe mate, e atinan rihunrua, Ruanulú Resingida, Celina López, Domingos Berre, Ziemén. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E